Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxenor Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e eu falo para vocês tá não joguem por diversas horas seguidas que vocês vão se arrepender ó tá vendo episódio passado eu tava né já no limite já e aí eu esqueci completamente mano que eu tinha tirado aqui das prioridades aqui dos duplicantes aqui o Thiago não pode é cadê aqui o Thiago ele não tá podendo fazer foguetismo eu tirei o foguetismo de todo mundo aqui ó pronto resolvido aí ó lançou simples assim resolveria né aí ele vai lá fazer extração e vai fazer mais alguns bancos de dados mas eu tô precisando de poucos né então tanto faz aqui para ele aqui deixa eu só mandar ele já ele tá com fome ficou com dor nas costas ficou todo zoado aí à toa né ele vai ficar com fome agora deixa eu mandar ele para cá vem para cá garoto aí vai abrir para você comer prontinho ele já vai lá fazer a extração e de volta ao normal então vamos pegar firme nesse episódio aqui no trigo das neves vamos lá é onde estamos aqui eu tenho que ficar esperto aqui com a minha parte de geração de energia que eu fui olhar aqui ó eu tô com 182 kg de hidrogênio eu tava com meia tonelada de hidrogênio aqui por bloco significa que todas as minhas gerações energéticas aqui deram uma abaixada né essas daqui ó o vapor já tá muito frio vamos dar uma entrada aqui ó e aqui já roubei quase todo o calor né E aí a ideia realmente é começar a puxar já o calor desses dois por coisa aqui ó esse aqui volta em 24 e esse aqui volta em 16 será que dá tempo nesse episódio bom vamos ver o que tem na impressora será que mais um mano se eu pegar três itens plane do seguido pode ligar o 90 aí vamos ver comum jardineirinha beleza tá bom né pode reclamar não vai reclamar de barriga cheia então vamos dar continuidade aqui nessa parte vou acelerar o jogo aqui de volta peraí que tá acontecendo e caramba tá quase enchendo aqui a tá faltou quebrar aqui desmonta e desmonta certo para eu poder acessar essa área e consertar ali eles não vão conseguir acessar a parte de baixo assim né se eu aproveitasse essa água aqui 72 aqui ó posso quebrar aqui também ó quebra aqui quebra aqui ó aí eu consigo acessar aqui porque essa água vai fazer um arloque aqui para mim e abre embaixo primeiro vou acelerar e vamos lá vamos fazer aqui essa parte que que eu preciso fazer aqui é essa água aqui que eu não vamos ver vamos primeiro fazer a parte do encanamento se eu fizer a primeira parte do encanamento depois fica mais fácil aqui ficou com mais 102 e 96 e aqui pô e ó tirar esses dois blocos tá vendo já ia fazer caquinha desmonta aqui e desmonta aqui esse troço tem que vir para cá tá vendo tava maior monta aqui e isso aqui pode ficar aqui por enquanto e aqui que a gente vai aprontar aqui vamos lá vamos fazer umas medidas aqui certo então o cano resfriador tem 9 toneladas será que dá vai vir por aqui até aqui ele vai resfriar aí aqui é 3 de altura né então é um dois três e vai voltar por aqui não tem problema passar por esses canos que eu vou usar essa água aqui toda de volta e vai vir até aqui né aqui vai ter um ponto de soltura também e aí vai pular um de altura um dois três vai vir para cá vai pular aqui um dois três e vai vir para cá já tá com aqui acho que até aqui o último né não dá para fazer mais um e aí ficaria aqui é um dois três mano deu certinho impossível se tivesse medido aquela velha história né se tivesse medido e aí essa água vai vai retornar e vai retornar e o cobre também deu certinho e aí é muito bom aí agora aqui vão as pontes e aí eu fico já com os canos delineados já aqui 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 é será que eu tenho que ver ter essa água de baixo de baixo para cima porque o cano aqui e deixa eu rever aqui a situação atenção e esses dois canos aqui ó e vamos lá esse aqui é o de saída bom então se ele deixa eu pegar aqui outro material se esse cano é melhor inverter esse aqui já morre direto aqui né que a saída que vai descer e vai subir resfriando e aí este outro cano aqui ó ele vem por aqui e ele encaixa aqui e que tá não dá para construir aqui inacessível ah legal e o bom em marcelo cada vez melhor no jogo e esse trilho aqui ele não vai poder passar aqui dentro vamos trocar ele e 42 toneladas que dá né e passar ele para cá e essa forma e esses trilhos aqui eu vou ter que tirar tudo né isso e aí como é que vai ficar isso aqui agora Marcelo tá tudo bagunçado calma gente existe o que o que vai fazer exatamente para isso no jogo esse aqui e esse aqui esse aqui esse aqui esse aqui esse aqui esse aqui aí o retorno né esse aqui esse aqui aí deixa só para voltar água para cá esse aqui também desconecta aí a água vai ter um caminho só esse aqui é o retorno esse aqui vai para cima vai fazer esse caminho todo então esse aqui esse aqui esse aqui não existe mais e esse aqui também sai fora e esse aqui também sai fora e é isso né exatamente isso viu como é simples o player resolve tudo aí depois que essa água sair daqui e eu preciso trazer para cá uma água poluída que eu posso usar essa e cadê 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 esse cano aqui tá sendo usado não então vai ser usado a gente pega aqui uma agulha poluída aqui ó nossa já tá no esquema aqui ó daqui para cá e daqui entra com uma ponte aqui ó tá vendo eu falo para vocês se tivesse medido tinha dado errado como é que ficou e agora eu copio estruturas e vou colando né mais fácil copia nenhuma somente estruturas e aí eu copio daqui até aqui e agora não tirou a foto que falou que a a foto foi a coloquei estruturas de fundo agora sim e tira foto aí um aqui aqui depois eu reponho ali o que faltou aqui tá certo isso e hum tá errado né ali embaixo ali não vai dar não vai dar não sei que eu deixe com dois de altura mas dois de altura prejudica a o transporte tem que mudar porque esse bloco aqui tem que ser o bloco da horta certo certo vamos remover estruturas aqui tira essas escadas deixa aqui por enquanto deixa eles construírem aqui né depois eu tiro as escadas só pontos soltura já tá tudo ok aqui ó isso aqui deu errado aqui já retorna já com cano adiabático e eu tenho que fechar com bloco adiabático também né de qualquer maneira deixa eu dar um clears aqui já aí e aqui fecha com blocos adiabáticos é isso eu estou e aqui 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 e aqui e aí eu tenho que providenciar uma entrada aqui o meio é aqui né e aí vai até aqui e aí eu troco e quebrar essas estruturas troca aqui por uma escadinha e um pós de bombeiro tá preso aí Zé tem que ser de escada até o topo escada e o pós de bombeiro né certo e aí eu isolo essa área e coloco aqui uma estação de lançamento na verdade eu posso pôr ela aqui dentro já isolada né ela pode já ficar isolada já aqui dentro é que eu não trouxe cabos de alta tensão ainda para esse lado pegar um pouquinho de material aqui aqui todo lugar onde eu vejo um materialzinho eu estou escavando é eles conseguem acessar aqui por baixo depois de fechar não aí agora eu posso abrir aqui ó e aí eu ganho acesso lá dentro deixa eu mandar eles consertar isso aqui se eu deixar subir um ali eles não vêm consertar né esse aplicante vão se queimar aí dentro eita já estourou os tímpano vai daí tá quente eu troquei por radiador aqui para pegar a temperatura da água tá vendo essa é a ideia se eles começassem a queimar aqui eu troco eu preciso que eles pelo menos consertem né o material aqui vamos ver se eles não se quebrar não se quebrar não não se queimar né já tá enchendo o meu último reservatório aqui de vai lá escaldando sai daí Gabriel e rapaz ai é que o pobre tá chegando quente aqui droga eu piorei a situação sai daí Gabriel vai desmaiar não vai dar tempo eu piorei a situação olha lá quase ó mas ficou no osso sai daí João falta pouco falta pouco continua que vocês estão indo bem sai sai daí ah vazou aqui ó não teve jeito pouquinho pouquinho ah Mauro termina corre ah o João caiu e o Mauro também mas terminaram o serviço salva os rapaz aí pô aí boa pronto aí vamos dar uma estressadinha e o que aconteceu aqui com as plantas entrou água aqui esvaziar de onde veio essa água hum já sei de onde veio certeza certeza absoluta vai dar um tempinho para vocês tentar adivinhar de onde veio essa água pausa aí tenta adivinhar de onde veio a água que entrou aqui eu já sei essa água essa água veio lá do gerador a gás aqui ó veio daqui certeza que tá fazendo água aqui porque tá fazendo vapor agora eu vou ter que trocar eu tenho que trocar esses geradores aqui eu tenho que trocar esses geradores aqui para para aço né esses aqui ainda são de amálgula de ouro eles aguentam ó esses aqui do lado aqui são de minério de alumínio vou até desmontar esses aqui tá vendo que tem água em cima que chegou a fazer vapor aqui mas é pouca água que vem né não era nem para ter aí voltou ao normal já aqui galera se machucou feio aí aqui a galera dá uma descansada a gente tem que terminar essa plantação de pimenta coquinho nesse episódio e eu já quero já acelerar aqui a parte do que que ainda não não tá rolando ah tá falta construir os canos vou dar faltou uma ponte aqui não faltou não aqui é uma ponte ó aqui aí vamos acelerar essa parte aqui ó bora peraí que a construção só aí pode acelerar isso aqui aí boa já posso remover estruturas já aqui né aqui aqui e aqui e aqui também um pouquinho de gás de oxigênio poluído aqui mas não me atrapalha não como é que tá o cidadão de bem lá no espaço tá chegando já aproveitar essa mão de obra aí do meu foguete de exploração e aí são brabo aí na construção e tudo mais como é que será que ficou os vulcões lá em geadaço tinha dois parado e dois funcionando né se ele ficar intercalando assim é só alegria como é que como é que ficou aqui como é que ficou aqui ah droga ó filha da mãe fez areia fez areia bem aqui ó vai ficar entupido vai ficar entupido e não vai soltar esse aqui tá dormente esse aqui tá dormente e esse aqui está ocioso só esse aqui não vai soltar fez ferro aqui ó uma tonelada de ferro perdi bastante ferro aqui falta só consertar esse aqui mas de qualquer maneira ainda tá tá quebrando ainda né deveria tá quebrando isso aqui 71 graus ah quebrou porque eu trouxe os canos quentes pra cá o errado aqui da história sou eu tá vendo ó porque a água poluída ela tá vindo aqui ó 52 ó e aí só quando ela chega aqui ela começa a trocar a temperatura até que ela chega lá na ponta 72 tá subindo 20 graus mas vai baixando aos poucos porque eu que trouxe o material quente pra cá deixa eu só consertar esse aqui pra eu fechar de volta alguém vai ter que pular nessa granada aí de novo todo mundo se curou boa todo mundo curado bora gente ó o estresse subiu 30% tá maluco quem foi que ficou ah sou eu só eu estressado na base tem vergonha aê pronto some daí fecha de volta seca essa água já tô removendo as escadas vai aqui peraí que tem um cano a mais aqui deixa eu ver isso aqui ó deixa eu dar um clears aqui pra essa água ir embora mas eu acho que entrou água aqui de qualquer maneira poluída né é tem que desmontar isso aqui ou esvaziar a armazenagem é que se eu esvaziar é se eu posso esvaziar agora terminaram o trilho aqui que eu pedi terminaram aí agora é só dar um clears aqui e remover esse trilho mas por que que o negócio ficou parado aqui não entendi por que que isso aqui parou aqui alô tem aqui ó tem passagem aqui ó você consegue ir embora e sair aqui ó agora sim vamos fechar aqui o que faltou nossa caiu pela metade o minério de cobre só que terminar de construir os canos logo né pra já começar a resfriar ó tá vendo aqui já era ó aqui já era esses canos isso aqui também não existe mais isso aqui também não existe aqui embaixo tem que esperar é eu preciso remover essa ponte porque tá errado o lugar onde ela tá né ela vai ficar soltando aqui água sem parar e aí o que vai trazer a água pra cá é ter que esperar exterminar os canos vamos lá vamos começar a fazer a parte aqui do da entrega de fertilizante e aqui então eu preciso de pelo menos esse cara aqui ó esse cara tem que ficar aqui não aqui ó esse cara fica aqui vou montar tudo de uma vez aí depois eu só copio e colo tá porque esse cara aqui é o cara que vai receber o fertilizante e ele provavelmente vai vir daqui da lateral ó assim e aí o alto coletor aqui dentro vamos fazer as medidas aqui de como é que ele vai trabalhar é ele vai ter que pegar até o cantinho lá que a lagalarta pode morrer lá no canto né seria quase impossível de acontecer mas não sei se vale a pena medir aqui né seria aqui e aqui pra dividir o mesmo lugar esse aqui é não dá pra puxar pra lá assim mais um pouco vai ter espaço aqui ó esse aqui vai pegar aqui certo só vai terra aqui né então esses dois aqui vão compactuado mesmo assim assim este aqui não precisa ele vai ser sozinho junto com o outro que vai lá na ponta aqui e aqui ó certinho até sobrou e aí como é que vai funcionar isso aqui eu preciso de uma entrada de terra e uma saída de comida então uma entrada de terra aqui e tá errado isso aqui não tá não não tá certo e aqui essa terra pode vir tá aqui ó também ó esses trilhos aqui embaixo pode vir sim tranquilo e o carregador de transporte pra levar a comida embora já tá acabando já o meu pode ser de chumbo aqui a temperatura vai ser baixa aqui e aqui pra levar embora a comida que vai embora olha perfeito se tivesse medido certo e a terra pode entrar por aqui talvez né aqui vai entrar o fertilizante e aqui vai entrar a terra vai passar direto aqui e vai encaixar aqui e aqui acho que é isso é cabos condutivos pode ser cobre também passo em linha reta aqui e aí eu não sei onde eu vou ligar mas já deixa energizado já pode usar esse cabo aqui mesmo não tem problema não e aí eu removo esses daqui assim acho que é isso hein cadê já? fecharam todo o encanamento? não falta um cano aqui falta só esse aqui viu? tá feito tá acabando o espaço pra minha água poluída eu preciso gastar mais água poluída nossa tá em sub-10 ainda isso aqui pronto ó como esses dois aqui trabalham bonito olha eles estão trabalhando tão rápido que nem se mexe nem tem movimento show muito bem feito aí só falta ter colocado a terra em cima é não tá certo beleza terra tá quente 65 graus fechar aqui né só por garantia e aí o que que falta pra essa água começar a girar aqui dentro ó esses canos aqui não existe mais identificaram aí algum asteroide ouviu o barulhinho ah isso aqui também não existe mais e aí a água as pontes estão invertidas todas é um ninja da inversão de pontes é porque eu ia fazer o contrário né não também dá um desconto aí pô eu ia fazer invertido aí eu resolvi depois inverter né fazer de baixo pra cima o resfriamento agora sim aqui 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 essa aqui eu não botei pra remover botei sim o duplicante já tá chegando quando o seu resfriamento ele vai numa direção só ele é muito mais eficiente do que uma serpentina passando dentro do mesmo lugar tá porque essa impertina faz com que você troque temperatura no mesmo local na ida e na volta então quando você tem um resfriamento que ele vai numa direção só meio que espaçado é muito mais eficiente do que você ir voltar com o cano um ao lado do outro isso resolve meu problema só colocar a última ponte aqui assim vamos acelerar aqui essas construções deu bom beleza agora a água tá indo na direção correta e aí eu posso tirar esse cano aqui que eu fiz caquinha vai embora vai embora vai embora vai embora deu uma quantidade de água não ainda faltou e aqui eu coloco zero graus né se a água estiver acima de zero graus pode resfriar até menos 14 e aí já começa o resfriamento e aí como começou o resfriamento é bom começar a plantar de baixo pra cima então e aí eu tenho que configurar esses pontos de soltura aqui pra vir as lagalartas pra cá certo aqui eu vou fechar assim aqui tem que ter quatro de altura fecha aqui também remove isso aqui e agora eu tiro uma foto aqui e coloco é tudo menos cano menos cano de líquido isso copio e colo um dois três quatro show tá resfriando já tá já tá já começou é mas vai dar uma esquentada de novo porque eu vou trazer a água pra cá né essa água aqui ó ela entra aqui ó aqui e aí ela vem por aqui vem por aqui e vem por aqui pouquinho de trigo das neves né não vai dar nem pra perceber e acabou meu minério de cobre de novo tem que escavar mais porque senão não vai dar pra terminar os trilhos ah tá parou aqui mais um pouquinho aqui mais um pouquinho aqui 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 eu tô indo atrás de qualquer qualquer negocinho qualquer quantidade de minério aqui vamos ver como é que tá o foguetão opa tá extraindo hein é bruto é eu posso colocar ida e volta né nele não posso acho que funciona hoje em dia né já estamos com ainda tem 14 toneladas restante aqui ó ida e volta a broca já tá acabando mas vai trazer fuleireno fuleireno já posso fazer super resfriante antes do esperado né eu não esperava ter ao meu alcance um 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 asteroide disponível né um ponto de de coleta que teria fuleireno eu não esperava por isso aí aqui eu vou ter uma estação de lançamento que pode ser de urano empobrecido não tem problema ela vai ficar aqui e eu já vou deixar o tubo já passado o problema do adaptador é que ele não é isolante né acho melhor eu fazer um um airlock aqui eu posso colocar a estação aqui mesmo assim não vai mudar estação vem pra cá ó certo tubulação normal vai entrar por aqui só que aqui eu faço um um airlock duplo aqui escotilha manual aqui assim só trazer as garrapinhas agora e ser feliz é eu não tenho o metal pra puxar esses trilhos que faltam eu ainda tenho que ir buscar ainda o que tem disponível aqui vem pra cá sai escavando tudo que tiver no caminho agora aqui aqui onde não der vai na não dá no amor vai na dor até aqui tá vai ter que puxar a escada aqui também aqui eles conseguem alcançar tudo ali embaixo beleza aí pronto eu vou precisar de mais chumbo também provavelmente deixa eu ver se aquele livro ficou travado aqui mesmo qual que é a média desse cara aqui a média dele é alta quase 3kg incessantes quanto falta pra esse cara voltar 7 ciclos eita vai dar tempo eu ainda preciso fazer essa área aqui vai ser uma área de vapor meu medo é que isso aqui tá vendo tá 1300 graus se eu abrir aqui vai começar a esquentar tudo aqui em volta deixa eu já deixar essas duas portas abertas cadê aquelas garrafinhas bonitas que eu tinha espalhada tem essa aqui de uma tonelada serve e tem essa aqui de 29kg vou trazer pra cá já a primeira certo aí fica vácuo aqui vácuo aqui não tem transferência nenhuma só preciso de um né vocês sabem que eu só preciso de um desse aqui ó minha comida começou a subir de novo nossa eu tô com muita lagafruta parada acho que eu vou botar aqui pra é que tá invertido né esse aqui tá com 9 eu vou inverter pra fazer lagafruta vou inverter aqui os dois pra eles pegar fogo aqui na desse jeito lagafruta seca fruto recheado quero que eles façam bastante lagafruta certo como é que isso aqui vai ser abastecido Marcelo então é que por enquanto os meus trilhos aí não não tá muito legal não mas basicamente como é que eu vou fazer isso aqui acontecer é que eu não tenho acesso aqui né deixa eu puxar uma escada aqui aqui ó mais pobre aqui vou derrubar tudo isso aqui tá em algum momento isso aqui tudo vai pro chão abrir aqui também já tá resfriando claro que tá é que eles estão trazendo coisa quente pra cá no caso é rocha igne eu acho faltou água aqui ó vem até aqui e uma ponte aqui ó pra ter pouco e falta de água poluída hum encheu todos ó que água aqui ó 10kg de água será que tem mais aqui dentro tem ainda 481g nos outros nada 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 tem um pouquinho nossa tem 200kg de água aqui né infelizmente não tem como esvaziar né esse cara aqui transformar ele numa garrafa sem sem quebrar ele é eu vou quebrar esses três de baixo é as garrafas que vão ficar aqui no chão elas não vão me atrapalhar mas é só pra eu manter o status quo aqui depois talvez eu acabe tá sobrando muita água tô estranhando muita água poluída aqui aqui e aqui só pra eu ter um tempinho de respiro vai soltar aqui um monte de tá bom eu faço aqui um desodorizador não tem problema peraí cadê meus dosoros acredito o que aconteceu mano putz vou ter que providenciar com lagalarta cadê minhas lagalarta nossa mano eu vou ter que alimentar esse bicho peraí você tá com quanto aqui de vida ainda 40 anos e você 55 putz eu vou ter que cessar a entrega de ixi aqui embaixo deu ruim quebrou aqui vira as costas ai mano morreram e não tem jeito tá eu não tenho como trazer de volta não eu tenho outros planetas outros asteroides que eu consigo trazer tipo pip né também eu só consigo trazer de volta indo buscar porque não vem na impressora eu tirei a opção na impressora é um negócio pra eu me preocupar hein eu vou transferir essas duas lagalarta pra cá e vou escovar elas se elas não comerem elas botam ovo de doçoro e vou parar ali de de entregar enxofre pra cá pra parar de crescer essas plantações aqui igual aconteceu aqui embaixo eu não quero lagar fruta seca pra mim não serve de nada deixa eu parar aqui eu preciso de qualquer maneira que eles comam enxofre né pra eu disponibilizar um enxofre aqui ó vou cortar aqui e aqui e vou colocar um cara desse aqui e permitir o uso manual e aí vou proibir os duplicantes de entrarem aqui pra eles não entregarem se não vou gastar enxofre à toa tá eu não quero lagar fruta seca eu quero essa aqui que eu ó lá começou já vou ter que trazer pra cá urgente pronto vou ver pra cá bom por enquanto vai ter que ficar sem lagalarta eu preciso pelo menos de um ovo aí de volta se elas não ficarem perto aqui de lagar fruta diminui a chance delas de botar o ovo então é capaz que a gente consiga um ovo de doçura aí na cagada aqui mas eu preciso escovar elas peraí que vocês estão autolassar excedentes mas esse aqui pode ficar parou isso muito bom não onde você levou onde é que ela tá levando é que já tava marcado pra levar embora move pra cá de volta eles vão comer enxofre e gerar lama só que vai me dar um prejuízo mas eu quero de volta nossa pior que tava em 99% o ovo de lagalarta por que tem que ser o de doçura Marcelo por que você não cria a própria lagalarta porque é lento a reprodução dela é lenta o dozor é muito mais rápido e eu consigo gerar lagalartas muito mais rápido criando dozoros esse é o macete pronto e aí terminaram tá quase pronto vamos ver como é que tá o mapa lá é não voltou mas eu acho que é porque eu tinha que ter colocado e de volta já encheu já a capacidade de carga sobrou ali 7 não tinha um esquema que você levava mais quando colocava no módulo de carga não era se tivesse ou é mod eu tô confundindo talvez seja mod de volta pra minha terra tá aqui tem que chegar a terra então aqui passa por aqui e chega aqui certo com uma pote vou finalizar logo isso aqui pra deixar tudo pronto assim um só vai dar se não der eu ponho o outro tá e aí tem que chegar lá o fertilizante também e aí o fertilizante ele vai entrar aqui assim que nem a reta fertilizante eu podia pôr direto da fabricação né vamos testar direto da fabricação pra ver se vai funcionar se colocar aqui eles dividem eles dividem um pra cima e um pra cá um pra cima e um pra cá se não der certo eu ponho um carregador de transporte não tem problema não e o cobre deu 200 100 quase certinho sobrou 500 500 quilos vou acelerar essas construções aqui 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 e aqui tem alguma coisa avisando aqui que eu não tenho material o que que seria cabo condutivo de chumbo tá vamos atrás de mais chumbo eu tenho aqui ó o problema é chumbo a gente providencia pra vocês chumbo tem bastante ainda no mapa isso aí eu tenho certeza entra aqui tem mais diamante aqui também minério de ferro aqui ó o tanto de chumbo nesse local aqui se eu vier por aqui escavar assim ó muito chumbo como é que tá a temperatura aqui nice já tá chegando água poluída aqui já já deve ter completado né não ainda não tá vendo tem um vácuo ainda aqui de água poluída mas a temperatura já tá bem interessante já tá chegando a 14 graus lembrando né que o trigo das neves a partir de 5 graus ele já começa a crescer né ele não precisa tá no 0 graus esse cano aqui não existe hum quase que eu fiz caquinho hein se começasse a soltar água aqui a água desceria aqui ainda bem que não desceu mas passou uma bolha de água poluída ali que eu tô vendo encheu encheu vários aqui com água poluída que eu vi ó falei ó água poluída esvaziar e esse aqui também ó esvaziar esse também esse também vixi maria um monte com água poluída aqui ó acho que todos né aí ó todos ficaram com água poluída maldita água aqui aqui é água água pode cancelar aqui é água e aqui também aqui já é água poluída aqui também aí Marcelo escapuliu tudo escapes ó vai até onde essa água poluída não ia entrar água nunca aqui foi até o final mesmo tirei todas temperatura opa tá friozinho já aqui ó ficando bom esse vulcão aqui ele vai entrar em erupção e fazer o que ah ele ficou dormente ah não ele já tava dormente né falta 4 ciclos pra ele voltar e esse aqui falta 12 é ele vai entrar em erupção aqui provavelmente vai fazer uns blocos aqui mas tudo bem bom deixa eu proibir os duplicantes de entrarem aqui depois eu libero de novo deixa eu só providenciar uma tá morrendo de fome né peraí que eu cadê o enxofre pomba ninguém construiu aqui construiu aqui pra eu liberar a retirada do enxofre os pés de laga fruta que nascer aqui eles vão depois de 3 ciclos eles jogam no chão tá então não tem problema não se nascer né bora panda eu preciso liberar isso aqui manual ele entregou o material podia ter construído né mas não eu que venho construir mas cobre aqui tá faltando oxigênio aqui que isso estão saindo muito eu já demorei já pra dividir mais as saídas de oxigênio aqui né é que é o que eu falei né enquanto não me atrapalhar de verdade eu não paro já ficou 150 aqui ó de hidrogênio ah aqui voltou beleza temperatura aqui 13 graus a água já está chegando a 9 essa ponte já pode sair e vamos trazer pra cá os trigo das neves extração pimba abre aqui me dá um trigo das neves aí 21 não quero esse aqui ó 254 mover para mover para cá e aí o restante eu mando lá pra pra cozinha porque eu só preciso fazer a plantação depois que eu fizer já pode virar comida vai trazer pra cá João morrendo de fome tá não pô tá não João impressão quem tá trazendo Diogo onde ele tá acabou de entrar ué o que aconteceu ele não pegou João Clash caiu aqui ó o que aconteceu pegou e por que que ele soltou aqui no canto peraí cancelar deixa eu ver se é isso deixa eu mover pra cá pra ver se funciona sabe o que acontece vou explicar pra vocês por que que eu não tô indo plantar direto lá vou mostrar pra vocês vou voltar lá certo ó o que acontece trigo das neves 275 disponível ó não consigo plantar tá isso aqui ó muito tempo já que isso acontece você não consegue disponibilizar sementes que estão dentro do do foguete pra plantio direto o jogo não consegue identificar quem tá vindo fazer esse serviço aqui de mover por que que não moveu isso que eu achei estranho o Matheus tá vindo acelera o jogo aí Marcelo eu não sei por que ele subiu até aqui e soltou beleza aqui agora vamos ver se eu consigo mover pra lá agora traz pra cá vamos aguardar pra ver certo e o restante eu trago pra cá pra armazenagem e já começa a liberar comida com um grão de trigo das neves eu preciso fazer barrotone né barrotone só só que é fruto de seda sem grelhar então eu tenho que parar de grelhar os frutos de seda já e fazer uma plantação de fruto de seda maior né vou parar de grelhar ele aqui que era só por enquanto parou ae agora ele vai ficar disponível pro plantio ó ó lá é muito bugado é muito bugado pode falar o que quiser meu amigo mas é bugado pode falar que a clay avisou que não é bug mas é tá é um bug se o material tá disponível tem que tá disponível pra tudo certo já começou a chegar a terra a terra tá quente rapaz aos pouquinhos ela vai resfriando e acho que a temperatura aqui vai dar ruim né com certeza se um resfriador aquático não der conta calma não tem problema tá aqui ó essa área aqui vai ser uma sala de vapor não tem problema tem outra garrafinha de nafta além dessa eu não tenho de nafta mas eu tenho um monte de petróleo né posso secar esse petróleo aqui pode usar petróleo lá não precisa ser nafta mover pra cá e essa aqui mover pra cá ops errei movei pro lugar errado esvazia essa aqui cancela essa move pra cá volta aí esvaziar e esvaziar vai vazar um pouco de petróleo não tem problema eu seco aqui e seco aqui e aí eu abro e fecho essas portas e GG põe elas no alto aqui prontinho pronto beleza galera finalizando esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou o what's in the end again and again